Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje nós celebramos o grande mistério da encarnação do Verbo Divino. A primeira leitura nos traz a realidade de uma promessa. É o Senhor que deseja, assim nos fala o profeta em Isaías, nos dar um sinal, e uma virgem conceberá, diz o profeta, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, porque Deus está conosco. A este querer de Deus, a Virgem Maria dá um sim. Ela dá um sim generoso, antecedido pelo sim do seu Filho, que decide vir à Terra, ao mundo, a nós, aos homens, para cumprir um plano à vontade de Deus. Estamos aqui celebrando no grande propósito, muito maior que da criação, é a da redenção da humanidade, o grande mistério também da obediência. O querer do Pai, obedecido pelo Filho, obedecido pela Mãe. E assim que nós também devemos fazer eco ao sim da Virgem Maria, ao eco de Jesus nosso Salvador. E também hoje renovarmos o nosso sim, para que se cumpra em nossas vidas a vontade, o querer de Deus. O Evangelho, retirado do livro de São Lucas, no capítulo 1, vai nos dizer que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. O nome do esposo, José. O nome da Virgem Maria. É aqui que, diante deste grande mistério, nós contemplamos a grande festa do verbo que se torna filho da Virgem Maria, e da Virgem Maria, que se torna Mãe de Deus. O Pai do Céu responde ao anseio mais profundo do coração de toda a humanidade, a salvação. E assim o Pai diz sim à necessidade do coração do homem, no desejo da vida eterna. Diz sim Jesus, o Filho do Pai, que aceita o plano do Pai para revelar todo o seu amor. Também diz sim à Virgem Maria, para que o plano do Pai pudesse se realizar. E este grande plano continua, este grande propósito de amor, de anunciarmos a salvação. E aqui cabe-nos, a nós, cristãos, católicos, podemos renovar também o nosso sim com a Virgem Maria. Ainda que tenhamos dúvida desta possibilidade de cumprirmos em nossas vidas o querer e a vontade de Deus, devemos recordar que, na dúvida da Virgem Maria, como seria possível que tal empreendimento tão grandioso acontecesse, sem os recursos possíveis, é dos homens, então o anjo diz que seria pela ação do Espírito Santo. O Pai diz sim à necessidade do coração do homem. O Filho diz sim à vontade do Pai. A nossa Mãe diz sim ao querer de Deus. E assim o Espírito Santo nos ajuda também a darmos o nosso sim, para que o Senhor se revele a todos os povos como o único Salvador. Na última leitura, na segunda leitura, melhor dizendo, em Hebreus, no capítulo 4, nós encontramos o desagrado de Deus, assim diz em Hebreus, porque não eram do agrado do Pai os sacrifícios pelo pecado. Não era do agrado do Pai as vítimas, oferendas e holocaustos pelo pecado. E por isso o Filho diz, eu vim para fazer a vossa vontade. Eu vim, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Este é o grande refrão que nós hoje cantamos no Salmo responsorial. Vim, ó Senhor, para fazer a tua vontade. Querido irmão, querida irmã, dentro deste grande mistério do sim da Virgem e o sim de Jesus, nós podemos contemplar este sim que se expressa não apenas no desejo do cumprimento do plano do Pai, mas, sobretudo, no mistério da cruz. Não seriam mais ovelhas e outros tantos animais oferecidos no templo. Era o Filho que se oferecia, porque já não agradavam mais os sacrifícios, dizíamos, os holocaustos e as vítimas. E hoje somos nós, chamados como foi Jesus e a Virgem Maria, e todo o batizado, oferecemos a nossa vontade. E com alegria e determinação, perseverança, determinada determinação, irmos até o fim, aceitando todas as consequências, na força e no poder do Espírito Santo, seguindo os passos de Jesus, a exemplo da Virgem Maria, para cumprirmos a vontade do Pai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Amém. Amém.